Fala seus donados, está começando mais um episódio do Conta Pra Noize, o podcast dentro do Enoize Podcast, que é o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre a coluna de cristal, mais conhecida como bilona de Brenan. Não tem como, né? E pra ter essa conversa aqui comigo, eu convidei aqui na minha diagonal direita, Sapo. Valeu, Sapo, por chegar aqui. É, estão sempre aqui, né, agora. E na minha frente, Kelvin Andrade. Fala, galera, tudo bom com vocês? E pra começar esse papo, eu tenho que falar dos patrocinadores. É, exatamente. Da Gessinha. É, eu esqueci. É o melhor executivo aeroportuário do Nordeste. Aí tem que pedir pra galera seguir. Seguir, se inscrever no canal e dizer que a gente está no TikTok, no Twitter, no Instagram, em várias plataformas de áudio, Spotify, Dizel e muitas outras. E pra achar, gente, a galera vai escrever como? Vai escrever. É nóis, é nóis, e adicionar o Y no final. Aí vai ficar, é nóis e podcast. Lembrando que se inscrevam no canal, porque a gente está quase batendo a nossa meta de mil inscritos. Então vai ajudar muito. Compartilha com um amigo aí, que vai fazer esse negócio aqui. Eu vou lembrar. Bota pra torar aí, galera. Vamos pro papo. E pra começar, como tem pessoas de outros estados, eu queria que a galera entendesse, assim, que a gente falou, Bilola de Brenan. Exatamente. Falou, como é? Coluna de Cristal. Coluna de Cristal, Torre do Farol. Torre do Farol também. Eu vi também como Torre de Cristal. Torre de Cristal e Torre do Farol. É, e eu queria que, o que é que vocês, o que é que vocês veem, assim, quando vocês veem esse monumento na cidade, no Marco Zero do Recife? Quem chega, todo turista que chega aqui, vai no Marco Zero do Recife, Pernambuco. A primeira coisa que ela vê é uma torre enorme, depois do rio, né? Depois do rio. Depois do rio ali. Imponente. Imponente. Grandona. Grande. Grossa. Ela tem, ela tem... A quem tá sério vai atacar demais. Ela tem 30 metros de altura, ela é grande mesmo, e foi feita em meio a uma polêmica muito grande. É, ela foi criada, inicialmente, ela foi criada pra ser uma homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Descobrimento em triaspa, né? É, o descobrimento em triaspa. O oficializado. É, o que a galera escreveu, não. Exatamente. Aí, a galera da prefeitura se juntou, e algumas empreiteiras, algumas empresas privadas, na verdade, a prefeitura não tava envolvida nisso. E estavam alguns empresários locais, assim, pra movimentar ali, onde era o porto do Recife, ali onde fica o Marco Zero hoje. Eles queriam fazer meio que um parque de esculturas, fazer um centro ali pra comunidade acessar. E aí foi convidado tanto o Brenan... Francisco Brenan, tá, gente? Francisco Brenan. Que é um artista plástico. Exato. Francisco Brenan, quanto Cicero Dias, que é um pintor. Sim. Escultor também. Se eu não me engano, ele é escultor também. Pra fazer uma obra que se chamaria, que foi conhecida como o Recife... Não. Não. Eu vi... Eu vi... Eu vi... Como é? Deixa eu parar aí que eu escrevi. Eu vi o mundo... Eu vi o mundo... E ele começa no Recife. Essa frase é linda. Essa frase é linda. Essa frase é muita gente, né? Não sabe? É muita gente. É muita gente, né? É porque assim, o Recife tem aquela coisinha de... Quando na hora de nascer, a galera gosta assim... Não, um pouquinho de orgulho aqui. E a galera exagerou no orgulho. Exagerou muito. É o orgulho aqui é grande demais. É por isso que esse podcast é o maior... É o melhor podcast... Não. É por isso que esse podcast é o de podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Porque a gente tem esse problema do... Não é um problema. É um problema não. É o que, sabe? É um traço que a gente tem. É um traço. A gente tem muito orgulho de ser daqui e tudo mais. A gente diz que Pernambuco é o meu país. A gente fala isso. A gente tem um orgulho danado das coisas aqui. É porque é bonito demais aqui. E aí, véi? É muito interessante. Porque assim, essa escultura, ela sofreu... Uma censura. Ela sofreu uma censura. Sanções. Foi. Ela sofreu uma censura por parte do prefeito na época. E da esposa do prefeito. E da esposa do prefeito, que ela não gostou do projeto. Por quê? O projeto, ele realmente... A gente fala... Não, a Bilola, ele realmente parece um... Como ela falou. Masculino. Vai dar um trabalhozinho um pouquinho a mais para os editores. Mas assim, quem estiver no vídeo, vendo... Bota a imagem. Eu vou botar a imagem. Vou começar a fazer esse trabalho também. Botar a imagem. O editor sou eu, galera. E aí... É nóis. O editor é nóis. E aí... A frase que ela usou era... Isso aí parece um pênis ereto. Não é nem um pênis. É um pênis ereto. E aí, velho, foi muito complicado. Porque assim, Brenan, ele... Nessa época, ele já era um artista conhecido nacionalmente e internacionalmente. Sim. Então, ele se sentiu muito ofendido. Inclusive, tem uma frase dele aqui, que eu escrevi. É... Que saiu no Jornal do Comércio em 99, que é o seguinte. Estou bastante magoado com a confusão que a política fazia entre as relações existentes entre as artes e o mundo do erotismo. Aham. Porque começou a rolar essa polêmica que a obra dele era erótica, né? Sim. E ele nega. E ele sempre negou isso, dizendo que a parada dele é mais uma questão de estética de... Da... Da criação da humanidade. Da criação da humanidade. É exatamente isso que ele falava. Então, se você for ver as obras de Brenan em si, ele retrata muito órgãos e... E o feminino também, ele retrata muito, assim, né? Ele teve uma grande... Ele começou a aparecer, assim, como um nome cotado para fazer essa intervenção, né? Na cidade, que é o... Eu vi o mundo, ele começa no Recife, quando ele já estava fazendo muitos painéis de cerâmica em todo lado, assim. Então, quando você chega, você turista, quando você chega no aeroporto do Recife, aeroporto dos Guararapes... Internacional dos Guararapes. Internacional dos Guararapes. Tem uma obra lá enorme... Um painel. Um painel enorme de cerâmica, que foi o Francisco Brenan que fez. E ele também fez uma, que eu até anotei aqui, que é uma imensidão de... De obra, que ele fez uma obra em Miami, que ela... Ela foi premiada. Ela foi premiada pela prefeitura. Reconhecida e premiada pela prefeitura de Miami. E ela mede, assim, tipo, 602 metros, tá ligado? É, é... É bem grandona, assim. Assim, pela cidade do Recife, você passa, é muito difícil você não ver nada de Brenan. É. É muito difícil, em qualquer lugar. É, isso. Tem muita coisa dele aqui. É, é uma coisa que, assim, você pode estar num... Você pode não conhecer que aquilo é de Brenan, se bem que ele assina as coisas, né? Aham, isso. Mas, por exemplo, às vezes é uma intervenção tão pequena, por exemplo, você tem uma parede de azulejo. E tem uma... De cerâmica, né? E tem uma cerâmica no meio, que tem algo floral. E aquele floral, você já sabe, véi, isso é de Brenan. É dele. É dele. E tá ali no chão, no conservatório tem um, no chão, assim mesmo, bem pequenininho. No conservatório pernambucano de música, tem um. E é bem interessante, assim, você tá andando no centro do Recife, você olha pra um prédio, tem lá essa mesma intervenção, só que de forma gigante, é Brenan. Você tá na BR, lá, voltando pra casa, você dá a curva, assim, no meio dos matos mesmo, tem uma escultura lá de Brenan. Então, é uma coisa que é muito presente na... Tem locais bem improváveis, às vezes, perto de uma beira de estrada, tem uma escultura dele, alguma coisa assim. E se você entrar no centro da cidade mesmo, às vezes você vira uma esquina, é uma esquina, outra esquina é outra, e assim vai, né? Tanto é que o Parque das Esculturas, como hoje ele é conhecido, né? É num lugar bem inacessível, é difícil, é de difícil acesso. Na verdade, eu acho que é um parque sem esculturas. É porque roubado. Não quer roubar, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É tristíssimo, é santíssimo. Ele era bem difícil o acesso antes, né? Porque, assim, hoje em dia, pra você acessar, você que está no Recife Antigo, existe a galerinha lá dos barcos, que lhe atravessa por R$25,00 e tudo mais. Eu acho que é menos na R$10,00. É R$5,00 por travessia. Se você vai, volta R$10,00. É coisa assim, eu paguei R$25,00. Hoje, te roubaram. Te roubaram. Te roubaram. Ah, pois eu acho. Eu já passei por isso. Eu estava no Marco Zero uma vez, aí tem muito turista no Marco Zero, né? Que tem lá o Marco Zero, é perto da Rua do Bom Jesus, que é uma das ruas mais bonitas do mundo. E isso realmente foi eleito, não é megalomania da gente, não. E a mulher fez assim, querendo me vender água. Aí ela, R$2,50, disse, moça, peraí, eu sou daqui. Aí ela, vai, me dá um real. Aí a gente comprou. Aí, porque, pô... É lá, eles querem pegar turista, porque realmente é um... O Marco Zero daqui, ele é um ponto turístico muito forte, porque, apesar de ser uma praça, tem um comércio legal, tem um museu do lado, né? O museu do... Lá é... Tem vários museus ao redor, na verdade. É, na verdade, sim, mas... Não falo nem no raio, mas assim, você está no Marco Zero, você está olhando para o mar, você virar para a esquerda é um museu. É verdade. Tem muita cerâmica, trabalho de barro... E se você está no Marco Zero olhando para o mar, você está olhando as esculturas de Brenan. É, é muito massa. E se você olhar para o chão, você está vendo por que a gente chama de Marco Zero, né? É, realmente. É, que é, se não me engano, é a Praça Rio Branco aquilo ali. Sim. Mas eu queria voltar para um tópico aqui, que a gente... Que eu acho massa dessa curiosidade, que é do prefeito, na época, querendo censurar essa escultura de Brenan. Esse lance foi o seguinte, começou, houve essa censura, de fato, e começou a tomar um rumo muito grande essa discussão dentro da cidade do Recife, começou a tomar umas proporções muito grandes e começou a sair nos portais de jornal, assim. E aí teve um colunista, que é Orismar Rodrigues, que ele era do Jornal do Comércio. Ele publicou uma matéria, está aliado, falando sobre a censura, explicando e tudo mais. Aí, aconteceu uma coisa muito inusitada nesse processo, porque o prefeito da época, isso era 1999, ele ficou... Roberto Magalhães. Roberto Magalhães. Ele ficou puto, que o nome dele estava sendo citado como um censurador e tudo mais, aquela coisa toda. E aí, ele foi até o Jornal do Comércio. Aí, o acionista achou estranho que o prefeito da cidade estava entrando com um revólver na cintura, dentro do jornal, com um 38 na cintura. O recepcionista, né, cara? Não, o acionista, no jornal do... na matéria de Jornal do Comércio, começa com o relato do acionista. Ah, sim. Que ele achou estranho que o prefeito entrou, mas ele disse assim, eu vou chamar a segurança. É o prefeito que entrou. Eu não vou chamar ninguém. Vai chamar a polícia. Não adianta a morte, né? Aí, ele foi até o terceiro andar, falou com a recepcionista e disse que queria falar com o editor-chefe, que... Sim. Que vier a... Ah, não escreveu o nome. Não lembro. Cadê... Ivanil de Sampaio, né? Porque era Ivanil de Sampaio. Sim. E aí, ele foi lá e disse assim, eu quero conversar com um rapaz que fez a matéria sobre eu censurar a obra de Francisco Brenan. Aí, ele é armado. Aí, Ivanil ainda perguntou, isso aqui vai virar recorrente na sua... Na sua... Candidatura. Na sua... Sei lá. Candidatura não. Na sua gestão, isso vai ficar recorrente, isso vai ficar vindo aqui armado, não sei o quê. Aí, ele disse, eu tô armado porque eu botei 14 políticos corruptos pra fora e desde esse ato eu ando armado. Aí, ele chega em Orismar, o colunista que escreveu sobre a censura e pergunta assim, você tem quantos anos? Aí, o jornalista é, Jô, eu tenho 52. Aí, ele disse, se você quiser viver até 82, você pare de escrever sobre mim. Caramba! Assim, sem censura. Sem censura. Estão dizendo que eu sou isso, mas eu não sou. Estão dizendo que eu tô censurando os outros, isso é mentira. Tudo bem, é, é tudo... E é muito interessante, porque assim, é muito a... Essa ideia também, né, de... Que a... Pernambuco em si tem do cangaço, dessa coisa meio... Bem puxada pra trás, porque essas famílias que estão querendo ou não no poder, elas têm uma linhagem que elas já estão no poder há muito tempo, né? E o incrível disso tudo é que a família de Brennan também era muito influente. Sim. Então, aquela frase que tu não terminou de falar, que ele falou, quando ele ficou... Porque Brennan, ele ficou revoltado com essa atitude da prefeitura, de associar o trabalho dele a um pênis ereto, e ele disse que não queria fazer mais. Sim, foi. E aí, como ele rejeita muito esse lance de dizer que as obras dele têm um teor erótico e tudo mais, ele se recusou a fazer e falou aquela... E falou uma frase também na Folha de São Paulo, que foi o seguinte... Talvez esteja aí a razão de eu reproduzir tanto ovo, o emblema da eternidade, e os ovos são eternos porque se reproduzem, o que remete ao enigma da sexualidade. Isso foi em 2004. Eu tenho até uma... Isso foi em 2004, ele falou isso pra Folha de São Paulo. Eu tenho até uma pequena meio que explicação teórica, assim, pra aquela... Pra aquela... Pra obra dele, né? Que é o que ele vem a chamar de Torre Farol, ou Farol ou Torre de Cristal. Coluna de Cristal. Que, antigamente, na Grécia... E na Grécia... Na Grécia... Na mitologia grega... É, na mitologia grega, que ele tem muita influência. Tinha um personagem, tinha um personagem que era filho de... Afrodite... De Dionísio com Afrodite. Ah, Deus, eu tava bom. É. E o nome dele... Como era o nome dele? Ai, não sei. Priapus. Priapus, é isso mesmo. Esse nome de tempero. E o símbolo dele... O símbolo dele... Não quero ter para a minha comida com isso, não. É. O símbolo dele era um pênis grande e areto. Entendesse? E era muito comum, porque ele era o guardião dos pomais... Eu acho que é pomais, né? Que você fala? Ah, os pomares. Os pomais jardins. Todos esses lugares onde as pessoas frequentavam para se divertir. Ele era o guardião disso tudo. Então, como o Brenan... Ele tinha muito... Ele foi para a França. Ele foi estudar arte fora e tudo mais. Eu acho que ele trouxe um pouco disso. Porque antigamente, você esculpir um pênis era... Você estava mostrando força. Você estava mostrando sorte. Sim. Virilidade. Tipo, você expulsava os inimigos dos ataques e tudo mais. As pessoas ficavam com medo. Porque tinha um símbolo ali de uma rola e tudo mais. E tu falando assim, ele representava muito a fauna e a flora, né? É. Tanto que ele tinha um trabalho com o Burler Max também, que era um paisagista. Sim. E que... Então, faz sentido, assim, que desse Deus também tenha essa relação de proteger os pomares e etc. Então, eu acho... Se você for na oficina dele, na oficina onde tem toda a parte de cerâmica dele e tudo mais, você vai ver lá umas coisas que parecem vários pênis e tal. Mas, se você chegar perto, tem a descrição e tudo mais. São abutres. É, ele fala... Ele bota rostos, ele bota animais no meio de tudo isso. E tem uma frase dele que é... Os animais são perigosos. Um dia eles vão querer tomar tudo de volta. É um negócio assim. Ele fala... Ele fala... Eu não lembro muito bem, não. Não vou... A parte que ele fala dos ovos, ele... É... No parque de esculturas, que é onde tem a torre de cristal. Sim. Lá tinham muitos, né? Tinham algumas garças, patas. Eu não lembro direito qual era o animal que tinha. E na oficina dele tem muito ovo com animais saindo de dentro. Ele fazia ovos de cerâmica e, às vezes, presenteava alguém com esses ovos. É, ele era bem fascinado por ovos, serpentes, iceus, pênis, bufas, tudo o que for. Você poderia ir pra oficina dele fazer um workshop, um curso e era pintando ovos de cerâmica. Aham. Era muito legal. E, velho, é muito interessante isso. Porque, assim, quando eu era mais jovem... Que, tipo, a gente não... Ontem. É. Não, mas quando eu era... Acho que... Assim, a gente vê aquilo ali e não associa a nada, né? Essa questão da sexualidade e nada. E você via todo mundo te olhando bilola de Breno, não sei o quê. E você nem passava pela minha cabeça. Essa aí teve uma vez... A primeira vez que eu fui na oficina de cerâmica, que, assim, pra mim aquilo é muito explícito. Não tem... Pra mim não é tão dúbio. Mesmo que ele chame de... É muito, assim. Tem umas coisas pequenininhas que ele faz que é, tipo assim, é como se fosse um órgão masculino que tem uma bunda e tem um peito. É, exatamente. São vários, assim. É na entrada. Você já entra aí. E um rosto no lugar da cabeça. É. Uma cabeça com rosto. Então, assim, ele é muito fascinado por essa coisa de... E ele diz que não é erotismo. Ele diz que é como se resumisse muito... Tem um lance de que... Assim, é porque é o seguinte... É porque pode ser na cabeça dele, não é isso. Pra ele é outro sentido. Não, eu acho... No geral, pode acabar o pessoal entendendo o que é. Mas representa bastante. Mas eu acho que não erotismo, mas sexualidade. Não, sim, com certeza é isso. Existem vários elementos dentro da torre da Bilola de Brenan. No Parque de Esculturas, no caso. No Parque de Esculturas, que remete muito à sexualidade e à reprodução. A gente tem o ovo, a gente tem a serpente, a gente tem essa história toda que eu contei do guardião do Priapus, né? Priapus não é o nome do cara? Isso. Tem toda essa história do pênis ereto ser uma coisa que passe poder, que passe força. E tem essa questão do Nordeste ter essa questão do macho alfa também, né? Tipo, de tudo que a gente andar no centro da cidade, e até centros culturais, de artesanato e tudo mais, a gente sempre encontra coisas que são remetidas a órgão sexual, assim. Sim. Chaveiro de Bilola. Abridor de Bilola. Abridor de Garrafa de Bilola. Muitas coisas, sim. Então, isso tá também dentro da nossa cultura, que é essa coisa também de, tipo, eu tenho um pausão, eu tenho não sei o quê, e tudo mais. Eu acho que tem essa perspectiva dos próprios... Se funde com o popular demais, né? É, eu acho que tem essa coisa do cara, da gente, olhar pra uma obra e ter essa parte da sexualidade da gente, até meio afetada, assim, no caso da gente homem, e olhar aquilo como uma referência e tudo mais, e aquela coisa toda. E tem a questão do artista, né? Por que é foda? Porque uma coisa é você botar uma arte no mundo. Eu como artista, você como artista, tu também, botar uma coisa no mundo com um sentimento e a galera receber de uma forma. Porque, no geral, a galera recebeu isso como um grande pênis eleto. E ele, eu já ouvi dele falar que também era baseado no mastro do navio, né? Que a gente chama de caralho, um navio em português de Portugal. Isso. Então, que era baseado nisso também, que aí tem todo o significado por trás do mastro que é um complemento. Tem um documentário dele de 2012, se eu não me engano, acho que ele morreu em 2019, não foi alguma coisa assim. Ele morreu em 2019, em dezembro. O documentário de 2012, ele fala que... Ele se incomodou um pouco com o que as pessoas falam e tal, mas ele entende que é de uma seguinte forma. Nem todo mundo sabe o que gosta, mas quando não gosta, quando mexe com você, você consegue apontar. Sim. Interessante essa frase, hein? Eu acho que foi isso que eu quis dizer na minha frase, que eu... No meu argumento anterior, que foi meio enrolado. Foi, eu não entendi quase nada, eu só sorri e assinei. Eu só fiquei, poxa, interessante. Aí ele disse assim, se eu tô fazendo uma coisa que o pessoal tá, olha, e diz que é ruim, que não gosta, aponta, é porque alguma coisa mexeu. Sim. Não sei se pra bom ou se pra ruim. Normalmente pra ruim, mas assim, o não gostar é muito mais claro do que o gostar. Mas vocês entendem que existe também, além desse lance do macho alfa da gente aqui, de dizer, dele fazer essa torre pra dizer pra galera assim, tipo, vocês estão chegando em Recife e aqui, com essa relação que eu fiz com o Priapes, com essa coisa da mitologia grega, de dizer assim, vocês estão chegando aqui no meu pomar e aqui a gente é foda, fiquem com medo, porque aqui a gente é o melhor, o maior podcast em linha regra da América Latina, tá ligado? Eu acho que tem, pode ter um pouco, inclusive Ariano falava que ele era um dos maiores representantes, ele é um dos maiores representantes, do movimento armorial também, que é essa junção do erudito com o que tá com o popular. Aí pode ser essa questão do popular que tu falou aí, de você tá no meio da rua, você vê escultura o tempo todo, você tá andando no centrão mesmo do Recife, que é o comércio pesado, você vê, inclusive, chaveiro, chaveiro, o cara mesmo que faz chave, cópia de chave. Dentro eles tem um boneco com uma... Mas é isso que eu quero dizer, pô. Então, mas eu acho que isso vem tudo de antes, né, tipo, o nordestino até hoje é conhecido em outros estados e tudo mais, como o caba macho. Sim, exatamente. Que é, não sei o que, que é brabo, que não sei o que. E, tipo, isso vem desde antes, de cangaço e de tudo mais, que é a galera que peita mesmo, que tá com o facão na cintura e vai pra cima, né? Essa atitude de Roberto Margalhães ir no jornal e... Então. Com um revólver ameaçar um jornalista é uma... É representativo, né? É dessa parada aí. Eu, eu... Eu gostei, assim, de Brennan ter aproveitado também a influência política e artística que ele tinha, né? De dizer assim, não, se não for pra ser o projeto desse jeito, também eu não vou fazer. Dele meio que... Ele bateu o pé, né? Dele bateu o pé, assim, porque pra gente chegar e tá, se o negócio tá lá, como é que foi feito, então? Depois de toda essa censura, teve um arquiteto chamado Reginaldo, que ele fazia parte da equipe do projeto. Foi ele que comunicou a... E aí ele informou a Brennan que a prefeitura ia fazer, só que ela queria mexer no projeto. Aí ele, velho... Aí ele falou a frase, que é poderosa essa frase. Tem uma frase... Aí, rapidinho, antes de tu falar a frase. Essa frase aí é aquela velha frase, porque assim, existe também, a gente tem que lembrar que a prefeitura, o cara, a figura do prefeito é uma figura muito importante dentro de toda a cidade, só que Francisco Brennan também é um elite, é um cara, tipo, grande. Então, essas brigas, isso aí que tu vai falar agora, é uma coisa que, tipo, não dá pra qualquer pessoa falar, tá ligado? A própria elite estava se criticando entre si, porque é a galera que consumia a arte dele, né? Exatamente. A galera que contratava ele, que eram empresas, e no caso, o governo ali, e ali, ele escreve uma carta e manda pra prefeitura, que tem a frase o seguinte, dizendo que ele não frequentava tipos de salões, não é algo assim, eu não peguei toda a frase não, mas ele escreve assim, estão agindo como se eu fosse louco, irresponsável, como um energúmeno qualquer vai me censurar. Isso é um diário em Pernambuco, da época. Ele falou, não frequento salão de esculturas pra ser julgado por Arober, estão agindo como se eu fosse um louco, irresponsável, como um energúmeno qualquer vai me censurar. Aí, aí sabe o que... É uma tapa forte. E aí, que potência, velho, você falar isso pra um prefeito, velho, tá doido? Muito recifência. Não é só falar, é deixar por escrito. É deixar por escrito. Que a gente tá lendo hoje. E aí, aí sai no jornal, né, e o jornal publica também, e aí, beleza, a Federal, a Universidade Federal de Pernambuco, sabendo disso, diz assim, não, vamos viabilizar esse teu projeto aqui no campus da Universidade. Aí, Brenna faz o quê? Porra nenhuma. Não. 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 Aí, ele diz não. E aí, beleza. A galera, depois desse tempo, chamou ele pra uma reunião. Foi aí que eu falei que Raul Henrique entrou em contato com ele, fez toda uma mediação e tudo mais pra ele voltar. 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 E aí, ele, a galera tem que convencer ele a fazer o projeto. O jogo virou, meu amigo. O jogo virou, né? Não é, não queremos que você faça isso, agora é... Por favor, faça. Por favor. Por favor, vem cá. Eu tava brincando. É, o massa também é que, assim, Roberto Margalhens, ele ficou com medo, porque isso tudo afetou a, como é que fala? A imagem política dele. A imagem política. A popularidade. A popularidade, isso. A popularidade política, porque a galera meio que abraçou. Ter essa coisa de dar censura, porque a censura também não foi só feita na Torre de Cristal. A Torre de Cristal, ela fica assim, ela é... A gente tem o marco zero, que é na beira do rio, passa o rio e tem a Torre de Cristal na frente. Então, o próprio projeto também de Cícero Dias, sendo feito ali, ele também foi censurado, porque a galera disse também que tinham vulvas no meio, um negócio assim. Tanto que, assim, a Torre de Cristal, ela tá entre o rio e o mar. Ela é o que separa os dois. Lindo isso, né, velho? Ela é o que separa os dois, que é um pouco mais à frente, é o encontro do rio com o mar. É, e aí, beleza. O Parque de Escultura tá feito. Parece que quando o Brennan foi inaugurar, não tinha muita gente, né? E aí, ele leu uma carta, assim, ele disse que... Ele mudou o nome, não se chama mais Torre Farol, porque ele remeteu a Torre Farol a essa censura que fizeram. E aí, ele muda pra Torre de Cristal. Coluna de Cristal. Coluna de Cristal. Aí, ele muda pra Coluna de Cristal. E até chamou de um tipo... Foguete Intergaláctico. Foguete Intergaláctico, ele chamou também. Ele, dando entrevista, ele já chamou de Torre Farol também. Aham. Em alguns outros lugares. E é massa. Não sei se tu lembra, Kelvin fez uma foto uma vez. Eu fiz uma fotomontagem. É, não, mas tu fez essa foto, né? Da vista de quem tá do marco zero, vendo a torre e logo vendo o mar e o rio, né? Eu vou botar essa foto aqui. O rio e o mar. E aí, ele fez uma montagem que era realmente a torre, tipo, como foguete, assim, que saiu. Mas aí, tem uma... A arte em si que eu fiz, tem todo um contexto, né? Sim. Porque todos esses ovos que a gente falou que tinha lá, que tinha uma quantidade muito grande de esculturas ao redor da coluna de cristal, eles foram roubados. Alguém chegou lá e roubou. Parece que são toneladas, né? São toneladas de ferro. Peças de bronze. Tem bronze, tem bronze também? É metal, né? É metal, né? Bronze, principalmente, né? E até hoje... Não tem. Foram achados os caras, mas derreteram tudo. Foi, e isso foi assim. Francisco Brenan, ele morreu em dezembro de 2019. Inclusive, galera, tem o Instituto Ricardo Brenan aqui, que é um dos museus mais lindos do Brasil, de verdade. Você, ao chegar no Ricardo Brenan, primeiro tem uma entrada maravilhosa, assim. É incrível. Fica no bairro da Vásia. É, fica na Vásia, zona oeste do Recife. Mas, assim, quando você chega mesmo na praça pra entrar no castelo, você tem uma réplica do Davi, que só tem cinco no mundo. Exatamente. E uma está em Recife. Você tem um rodã dentro também. Tem um pensador lá dentro, gente. Tem um pensador limpo. Tem mais um que não tem muito no mundo, entendeu? Tem tapetes maravilhosos. Tem o castelo de armas que vocês veem coisas medievais. Você vê espadas, você vê armaduras que os cavaleiros usam. Então, assim, é uma experiência incrível. E você tá vendo tudo isso passando pela arquitetura de um castelo de verdade. É incrível. É massa, é massa. Assim, vale a pena conferir. A última terça-feira de todo mês, ela é gratuita. Então, assim, tenha um acesso aí que, pelo menos, eles promovem pra quem não tem grana poder acessar o museu. Pra fazer aquele rolê gratuito. É, pra poder acessar o museu de forma de boa, assim. E aí, esse negócio é roubado... É, Brenan morre em dezembro e foi roubado em março. Aham. De 2020, no caso. E, assim, é muito triste. É um negócio que perde as toneladas. Foi um descaso total. É um descaso total. O parque de esculturas, assim, ele já era meio que abandonado. Pra você chegar lá pro Brasília Teimosa, né? Que é o bairro. Já não era legal. As coisas rachando. Quando você chegava lá, a base da Torre de Cristal, tinha xixi... É muito sur, xixi... Não era cuidado, né? Não era iluminado também. Pra se você quiser ver a noite do Marco Zero... É, porque tem duas formas de chegar lá, né? Uma, como você falou... Brasília Teimosa, pelo bairro Brasília Teimosa do Pino. Vai pela Zona Sul... De carro. Vem de carro, atravessando aquilo inteiro. Atravessa boa viagem. Você vem vendo o mar. Aí você começa a ver mar e rio dos dois lados, até chegar lá. Até chegar lá. E a outra forma é você chegar no Marco Zero da cidade e pagar... E pagar 25 reais. É cinco, Kélio. Foi cinco. Foi um lalau que comprou 25. E tipo, essas duas formas de você ter que chegar lá. Ou você pula no rio. Ou seja... Tem um bozinho que pula. É muito normal. Ou seja, tá do mesmo jeito que tava quando a galera, em 1999, quando a galera resolveu construir. Abandonado do mesmo jeito, né? A diferença que existe... Hoje, 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 ele tá passando por... Uma reforma. Por uma reforma. Aham. Se eu não me engano, algumas esculturas vão ser refeitas para ser colocadas lá. Se for, vai ser maravilhoso. Porque aquela serpente entrando e saindo da terra, assim, era uma coisa de... Era lindo. Era muito grande, assim. Ela foi roubada também? Foi. Ela foi levada, cara. Ela foi levada. Pra você ter noção do quanto é complicado, era uma coisa de pesar toneladas de metal e ter que pegar com um guincho e botar em cima de uma caminhonete ou um caminhão. Não foi uma coisa rápida. Eu não consigo conceber como ninguém viu isso, pô. Não foi uma coisa rápida, entendeu? Eu vi uma matéria no G1. Era descaso. Eu vi uma matéria no G1 que um cara, ele ouviu os barulhos passando por perto da galera meio. E ele viu uma movimentação no Parque das Esculturas. O problema é que o Parque das Esculturas, à noite, ele é muito escuro. Ele é muito escuro. Eu não sei como tá hoje. Mas, assim, na época, pelo menos há um ano atrás, ele era muito escuro. E isso por anos. E aí ele disse que chamou a polícia, mas quando chegaram lá já não tinha mais nada, né? A gente até saiu uma vez num rolê fotográfico desse e aí bateu lá. Fui. Eu e Kelvin lá, fotografando e andando, e começou a escurecer, ó. Vamos embora. Não tem muito assalto lá também. Não tem iluminação. De dia de boa pra turista, que é ter mais movimentado, né? Mas, enfim, eu lembro também, já falando disso tudo, né? E falando desse, pelo menos a torre tá passando por uma reforma, né? E espero que ela passe por um projeto de iluminação também. São 23 anos dela construída, né? Então, assim, eu acho que é a primeira reforma que ela tá passando. E esperamos que seja mais valorizado, que a galera bota uma iluminação. Sim, por favor. E o cuidado não é esse cuidado de você ter que limpar toda aquela estrutura e tudo mais. Porque uma escultura, ela tem que ser, tem que passar pelo sol, pela chuva, tem que ganhar o tempo. O tempo tem que moldar ela também. Brennan fala isso no documentário dele. Tem uma parte na oficina dele, que é uma casa que não tem teto. Ele não tem teto, encheu de escultura dentro. Ele mesmo, as esculturas vão ficar aqui, vão ser moldadas pelo tempo. E o que o tempo não levar vai ser eterno. É isso. Isso é massa. Bravo. Ele é um cara massa. E assim, o cuidar, basta iluminar bem o lugar. Sim, sim, sim. Tem uma vigilância, pô. Roubaram coisa de toneladas, gente. É toneladas. É meio absurdo, né? Não é uma coisa que dá pra levar no ombro. É meio absurdo. Véi, teve uma situação até interessante, assim. Que eu acho que foi a primeira vez que tu foi pro Brennan. Não, primeira não. Mas foi a primeira vez que a gente foi junto. Foi junto, né? Aí foi eu que... Eu acho que foi a minha primeira vez lá. É, eu ia sempre com a escola. Eu adorava, era um passeio que eu adorava. Todo ano. É, também, era incrível. Eu ia... Um adendo. Eu estou falando a minha primeira vez no museu de Brennan. Não na oficina. De Ricardo Brennan. Não na oficina. Que é o castelo de Ricardo Brennan que você vai visitar. É, não na oficina. É onde a galera casa. Então, mas eu já fui lá. E assim, foi a primeira vez. E a gente foi ainda mais num dia gratuito. A gente foi num dia gratuito. Que tem cheio de escola também. É legal. Diver as crianças tendo esse contato. É difícil curtir tudo. Apreciar tudo numa visita, em duas visitas, em três visitas. Porque eles têm várias áreas, assim, de... Eu fui pra oficina de Brennan. A oficina de cerâmica também. E eu vi ele lá. E eu lembro exatamente que a gente falou assim. Olha o Papai Noel. Foi! Gente, a gente viu ele. Ele morreu. Ele faleceu, né? Em dezembro de 2019. Acho que a gente viu. Ele era na metade. Era na metade de 2019. Por aí. Foi meses antes, assim. Ele tava de cadeira de rodas. Tava com o cuidador. E eu lembro que algumas pessoas foram tirar foto. A gente até cogitou em tirar foto. Mas a gente fez. Não, velho. O cara tá... No momento dele, deve estar curtindo o museu dele. Assim, de cogitir. Ele gostava de ter as pessoas apreciando as coisas lá. Eu me arrependi de não ter tirado uma foto com esse artista plástico maravilhoso. Mas fica na memória. É melhor ainda. Fica na memória. Fica nesse podcast aqui que a gente compartilhou. E galera, foi massa. Essa foi a história da... E se você for ao museu, provavelmente não vai ser tempo suficiente pra você ver tudo. Vá mais vezes ao museu. Foi um prazer dividir mesa com vocês de novo. Olha aí. Ó, lembrando que muita informação que a gente trouxe aqui. A gente tirou de um artigo de José Bezerra de Brito Neto, que é da Universidade Federal de Roraima. Do Norte, hein, galera? Norte do Brasil também. Merece ser lembrado muito. Sim. E procurem esse artigo. É muito interessante. Lá vocês vão ver fotos também. A gente vai botar fotos aqui pra quem tá vendo no YouTube. Mas quem tá só ouvindo, procurem fotos. Porque é bom pra ter de referência. Vocês vão achar uma coisa legal. Muito característica do nosso nordestão. Valeu, sapo. E eu digo também, se você for no YouTube botar Francisco Brenan, vai ter o documentário dele lá, de 2012. Que é bom. Que é muito bom. E é ele falando. E ele ainda fala um pouco dessa polêmica também. Ele fala, eu acho que o documentário já começa dizendo assim, que a galera queria que ele contasse histórias e ele tira um diário que ele escrevia desde os 22 anos, hein? E ele tá bem velhão no documentário. Onde é que a gente encontra esse diário? Será que já botaram na internet? Tem duas coisas que ele pediu pra quando morresse. Uma é que o diário dele fosse publicado. Certo. Ele pediu muito ser a esposa. Mas foi? Eu não sei. Eu vou procurar. Vamos procurar. E você procure também. E a segunda é que ele tinha tanta paixão pela cerâmica que ele queria ser cremado e colocado dentro de um pote de cerâmica. E o massa que ele disse isso ao taxista, né? É. Ele disse isso ao taxista. Foi. O taxista foi levar ele assim na oficina de cerâmica lá. Aí ele falou assim, isso aqui parece o Egito. Ele ficou orgulhosíssimo disso. É. É massa. Galera... É muita coisa pra falar no caso dele. É muita coisa pra falar. Vamos depois, Suelen, fazer um episódio só sobre o Francisco Brennan. A gente chama... A gente fala... É. A gente faz um episódio grande sobre isso. Chama alguém lá do museu, um historiador. Seria sensacional. E vai ser bem legal, assim. Até um arquiteto também. Quero fazer um de Cicero Dias também. É, Cicero Dias a gente vai fazer em breve, galera. É isso. Ó, valeu sapo por estar aqui hoje. Sempre que chamar, eu tô aí. É, nóis. Obrigada, Kelvin. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Muito longe, né, Kelvin? Quando me quiser, eu vou. Mais longe aqui sou eu. Ah, eu vou. Eu já tô aqui. É verdade. Pra você que ficou aqui até o final, se inscreve no canal que a gente precisa atingir essa meta de mil inscritos e falta pouquinho. Acho que faltou cento e pouco, cento e vinte, não sei. É muito pouco. É muito pouco, gente. É muito pouco. Essa metinha aí pra você ser um danado desse É Nois Podcast. Pra achar a gente, tu vai escrever É Nois e adiciona um Y no final, fica É Nois Podcast. Tu vai achar a gente no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio, Apple Podcasts e muitas coisas. É isso. Tchau. 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 É nóis, galera. É nóis, é. É nóis, pai. É nóis, pai.